Eita, bora que bora que hoje é dia de receita, receita da Tânia a Bonita, Fatia Ugras Hum, meu Deus, se eu dizer pra vocês que tem um monte de gente fazendo gracinha, querendo comer a minha rosquinha Então bora aqui fazer uma receitinha aqui de Fatia Ugras para as amigas É desse jeito, se arrume aí com a bonita e bora pra receita Eita, lasqueira, coloque três ovos na tigela, coloque açúcar, cravo e canela É claro que não é assim, né galera, mas bora ser feliz que a vida é bela E bora que bora rechear essa Fatia Ugras, essas rosquinhas Hum, não pensa que eu tô bebendo cachaça não, viu galera Como eu não tenho cilindro, eu uso essa garrafa aí Olha como que a bonita tá rápida Preparou? Apontou? Fatia Ugras Mas de...